As lendas maravilhosas, princesas, vamos ao passo a passo da nossa bolsa clutch de EVA. Materiais necessários, o EVA, uma régua, tesoura, alguns acessórios, olha aqui, tem essas pedrinhas aqui, tem um saco cheio de pedrinhas, de acessórios. E vamos precisar da cola quente, certo? E vamos precisar de um velcro, tá? Amadinhas, pra adiantar, eu acabei cortando a minha folha de EVA, olho de águia, mostra por gentileza, olha, eu cortei, olha aqui. A minha folha de EVA, mostra mais longe, por favor. Eu cortei, e a largura da minha bolsa clutch de EVA que eu escolhi, a largura é 25, tá? A largura é 25. E a altura eu cortei do início até o fim mesmo da folha de EVA, que é o normal, tá? Nós iremos o quê? Você vai escolher a altura que você quer da sua bolsa clutch. Eu quero dessa altura aqui, eu não vou falar pra vocês qual é a minha altura, porque cada um vai escolher qual a sua altura. Por quê? Porque eu quero que essa parte que feche, que fecha, que vai ser fecha, que vai servir pra fechar, eu não vou querer que ela fique muito longa, então eu quero que ela fique pequenininha. E ela vai ficar assim, olho de águia, mostra aí, tudo pras amadinhas verem. E o que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui com a caneta a altura que eu vou querer que fique o meu, a parte interna da bolsinha, tá? Amadinhas, então, vou vim com a cola quente. E a cola quente você sabe que você tem que ir vindo aos pouquinhos, né? Porque ela seca. Ainda mais essa minha pistola aqui, que ela é grande, e aí que ela seca rápido mesmo. E eu vou pressionando, e vou passando, eu passo na quantidade e paro, e já venho selando com EVA, selando essa cola. Tá? Amadinhas, olha, não fiquem preocupadas se a cola quente sair pra fora, tá? Só você vir aqui com o dedo e passar. Não queima o dedo não, tá, amadinhas? Meus dedos estão tão acalejados, eu já nem sinto mais a cola quente nos meus dedos. Ó, colei, tá? Vou vir aqui também. Vou colar. E vou chegar até onde eu risquei aqui, com a caneta. E o mesmo procedimento que eu tive desse lado, eu vou fazer do outro, tá? Vou pressionar aqui bem. Pode ficar tranquila, que o EVA com a cola quente, eles são ótimos amigos. Eles se entendem muito bem. Não precisa vocês ficarem preocupadas. Ai, mas minha bolsinha vai abrir não, vai abrir não, gente. Pode ficar tranquila, tá? Agora eu vou fazer do outro lado. Amadinhas lindas, já colhei, tá? A bolsa clutch. Olho de águia, mostra longe também, tá? Por favor. Olha aqui dentro, amadinhas lindas. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir com essas minhas bolinhas aqui. Com essas bolinhas. Eu comprei também na casa de utilidades. Onde vende de tudo. Que é casa de armarinho. Eu venho com a cola quente. Colo um pingo aqui. E venho e vou colocar... Cada bolinha dessa... Cada bolinha dessa, eu vou colocar aqui na lateral da minha bolsa, onde eu colhei com cola quente. Amadinhas, ó. Colei aqui nas laterais. Tá? E aproveitei e colei também aqui. Bem na ponta da onde vai fechar a minha bolsa. Tá? E agora o que eu vou fazer? Eu vou vir com a cola quente e vou colar o velcro. A parte que cola, eu vou centralizar bem aqui no meio e vou colar com a cola quente. E a parte que eu vou fechar, eu vou colocar aqui em cima. Amadinhas, já colei o velcro com a cola quente. E aproveitei e colei esse meu acessório de maçãzinha bem aqui no centro da minha bolsa. E esse é o resultado final. Da bolsa clutch de EVA. Tá? Espero, Amadinhas, que vocês tenham gostado. Olha aqui por dentro como ficou. Tá? Pode usar tranquilamente porque a cola quente não desgruda. Tá, Amadinhas? Espero que vocês tenham gostado. E um beijinho pra vocês. E até o próximo vídeo. E tchau! E tchau! E tchau! E tchau! E tchau! E tchau! E tchau!